Sendo bem sincero, eu nem escuto, sendo bem sincero, eu não escuto, eu não acompanho esses gêneros, até porque atrapalhou um pouco o nosso pagode, que é um movimento muito forte. Então, assim, eu procuro nem focar muito nisso, eu procuro avaliar os grandes e que faz o bom do pagode. Que são referências para você. Que são referências do nosso pagode. Então, não é legal, não é bom, a gente sabe que não é bom, não é legal. E perder o espaço, perder o espaço, perder o valor. Antigamente, quando a gente chegava em algum ambiente, as pessoas falavam, cantor de tal banda, no costo de nossa juventude, a gente tem um valor, a gente era respeitado. Sim, muito. E hoje, quando fala que o cara é cantor de um pagode, as pessoas tomam gelo, cantor de pagode? Pelo amor de Deus. Às vezes, existe até uma comparação. Para quem não conhece a história do Lu Costa, do nosso juventude e outras bandas, quem não conhece, já toma um baque. Mas para quem conhece, sabe separar isso. Sim. Que é difícil para a nova geração. A nova geração, ela consume o que está no momento. Eu acho que os grandes cantores de hoje e os músicos de pagode têm que analisar, têm que ir lá atrás, procurar entender o que é o pagode, como começou o nosso pagode. Tem muitos que nem me conhecem. Tipo, não conheço o Lu Costa. O Lu Costa de onde? Sabe? Então, é complicado, desvaloriza um pouco. Eu fiquei até um pouco desgostoso e frio com esse movimento que foi criado por nós. O movimento que a gente levou para o Brasil inteiro. Hoje eu estou cantando, eu estou fazendo um projeto diferenciado, que hoje é um sonho que eu estou realizando também agora, de cantar um samba romântico, que é um movimento que é mais lá do sul. E aí eu estou mesclando e tentando resgatar o pagode antigo, que é um pagode limpo, um pagode que marcou gerações. Exatamente.